E você já imaginou poder ter acesso ao patrimônio histórico de Alagoas com imagens em 3D? Pois saiba que muito em breve isso será possível graças a um projeto lançado pelo curso de arquitetura da Universidade Federal de Alagoas. A sede da UAB, a antiga Faculdade de Medicina e outros prédios de uma forma que você nunca viu, em imagens tridimensionais. Isso mesmo, graças a um projeto de pesquisa da Faculdade de Arquitetura da UFAL, algumas edificações de Maceió viraram maquete 3D. A intenção é que a gente consiga ter o maior número possível de edificações relevantes para o patrimônio arquitetônico de Maceió. Então ela não tem nem fim essa pesquisa. O estudo foi separado por temas. O primeiro deles já foi finalizado e trata da arquitetura escolar, que inclui edificações isoladas, complexos educacionais e grupos escolares. O Colégio Batista e a Academia Alagoana de Letras são alguns prédios que fazem parte da lista. São os alunos bolsistas que fazem todo o trabalho de campo. Eles vêm até o local da edificação e tiram todas as medidas necessárias de paredes, muros e conferem as modificações realizadas no prédio. Com a planta em mãos, eles começam a fazer os desenhos. As fotos atuais dos prédios servem como parâmetro da realidade. Se a gente sabe o histórico dela, a gente prefere deixar tal como um histórico. Porque tem reformas que é a colocação de ar-condicionado, que não entra na estrutura arquitetônica, reformas que é a abertura de porta. Não, se a gente sabe que isso aconteceu por causa de uma reforma, a gente prefere deixar como o original. Depois de concluídas, as maquetes são inseridas no Google Earth, possibilitando que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa, através da internet, visualizar as edificações e conhecer seus detalhes. Você pode entrar pelo edifício, fazer um passeio virtual e tudo. Você já não vai ver só o plano, não. Você pode fazer tudo o que quiser, pode ir para um passeio, tudo isso. Segundo a coordenadora da pesquisa, as maquetes e todo o material histórico sobre a origem e as características das edificações, também vão ser organizadas num portal na internet. Assim, a população poderá conhecer um pouco mais sobre o patrimônio da cidade. A gente vê que está tão destruído, né, isso não é um problema só de Maceió, é um problema geral do Brasil, né. E as pessoas conhecendo mais, acaba que elas se reconhecem, de repente vem uma edificação da qual elas fizeram paz, estudaram naquela escola. E esse portal de arquitetura de interesse histórico de Alagoas deve ser lançado ainda este ano.